Olá meus amigos e amigas do canal Tux4U Já fazia algum tempo que eu não falava para o canal até porque eu estava comprometido com alguns outros projetos inclusive desenvolvendo alguns cursos que a gente oferece aqui no canal tux4.com.br e são alguns cursos de tecnologia e você pode acessar também através do endereço cursos.tux4.com.br O diferencial dos nossos cursos da Tux4U é que eu sempre oferto os cursos a um preço bem popular em torno de 60, 50 reais e cursos que aí no mercado o pessoal está cobrando 200, 300 reais que já é uma maneira de eu disseminar cada vez mais o mundo do software livre o qual eu curto tanto Bom, hoje o vídeo é um vídeo que eu estou renovando aqui os vídeos do canal e eu quero começar falando algo bem básico começando do básico do básico do mundo do software livre e eu vou estar toda semana fazendo um vídeo dando sequência, uma continuação a isso que eu estou falando aqui e montando um curso assim grande talvez aí por ano todo e com certeza dessa vez eu vou levar vamos colocar de modo de modo eficaz sem deixar passar nem uma semana sem postar algum vídeo novo diferente da maioria dos outros canais assim que eu acompanho no YouTube eu não invisto tanto no canal na questão visual então não tem mais abertura até porque eu não quero perder tempo fazendo edição edição de tudo isso então vai ser algo mais rápido, mais dinâmico onde eu vou vir aqui eu vou falar vou soltar ideias e a gente vai vocês podem comentar a gente vai discutindo isso e tornando esse ensino do mundo do Linux programação e o que for vindo aí durante o tempo de uma maneira bem tranquila então aqui só antes da gente continuar mostrando um pouquinho para vocês nós temos aqui o curso .tucs4.com.br aonde nós temos vários treinamentos eu estou com um pacote agora de curso de engenharia Linux modo 1 aonde esse curso ele tem o curso de certificação Linux curso de administração curso de programação em shell script e a gente fez um pacote assim de curso a um preço bem bem abaixo do mercado realmente vale muito a pena para quem está começando aí para quem está dando os primeiros passos em Linux eu super que recomendo bom então fica aí a dica cursos.tucs4.com.br você pode ter todas essas informações e vamos falar hoje do básico do básico as pessoas que me acompanham no Facebook nem todos são da área de TI e as vezes ficam me perguntando pô Juliano você posta tanta coisa sobre esse tal de Linux GNU Linux eu não entendo nada disso e eu queria começar a entender um pouquinho sobre isso vamos lá então vamos começar a entender um pouquinho sobre isso antes de qualquer coisa vamos falar sobre duas palavrinhas simples que você já deve ter ouvido na sua vida hardware e software onde hardware significa a parte física do computador e software significa os programas a parte lógica tudo aquilo que você vê na tela tudo aquilo que é software e no seu computador ou no seu smartphone você tem um software que eu colocaria como um software mais importante que faz a parte física do seu computador ou seja faz o hardware funcionar esse software a gente chama ele de sistema operacional como o nome diz sistema operacional ele tem que ser tornar o seu equipamento operacional e um exemplo de sistema operacional você já deve ter ouvido falar de Windows Microsoft Windows então voltando aqui no curso de engenharia nós temos o administração de sistema certificação Linux LPI 102 101 mais Compute Linux introdução Ubuntu introdução Unixhell e SUSO Linux Enterprise Fundamentals por R$178 normalmente só o custo de LPI por aí você vai pagar mais caro do que isso mas voltando ao que eu estava falando então o sistema operacional tem que tornar o seu computador operacional ele vai fazer a parte física do seu computador funcionar assim por diante e então como eu falei você já deve ter ouvido falar de Windows Android você já deve ter ouvido falar você já deve ter algum smartphone pelo menos com Androsa ou IOS que é o sistema operacional da Apple bom então já entendemos que o sistema operacional é para tornar o meu computador operacional acontece que lá no ano de 1983 um ano antes de eu nascer pô professor você é novo assim sou novo assim então um ano antes de eu nascer antes um ano antes do professor nascer tinha um cara muito doido e assim eu vou jogando tudo em tempo real aqui no Google e tal até porque eu não queria nenhuma apresentação tô querendo fazer o mais dinâmico possível o mais rápido possível então tinha um cara muito doido que é esse cara aqui chamado Richard Stelman esse barbudão tal e eu tô tendendo deixar minha barba assim mas meus pais não querem então de vez quando minha irmã que é cabeleireira tem que fazer minha barba e tal se não a minha mãe falou que se eu estiver deixando minha barba assim ela vai vir durante a madrugada que eu estiver dormindo e vai cortar pô cara então não tem jeito pra mim então o que que acontece esse barbudão esse cara de doido aí no ano de 1983 ele criou um sistema e na verdade ele nem criou o sistema ele criou o conceito a ideia do desenvolvimento de um sistema chamado Gnu vamos jogar aqui no Google o que que é Gnu vamos jogar aqui Gnu Gnu um animal aqui parece um boi mas que ele corre lá nas savanas da África e etc e tal você pode jogar no Wikipedia e saber mais sobre o Gnu e até por isso que o símbolo é esse Gnu e outro dia eu tava usando uma camisa do Gnu que eu tenho uma camiseta do Gnu que é de um parceiro nosso que é da Dio Store e que eu ganhei e eu tava usando essa camiseta e um amigo falou pô mano você virou satanista agora eu falei pô eu satanista né por que eu satanista né ele falou você tá usando camisa de bode né aí pô eu falei porra cara eu tenho que explicar pra ele o que que é o Gnu né e Gnu significa Gnu Not Unix então ele aproveitou o nome né de Gnu que dava certinho essa brincadeira com o nome né aonde Gnu Not Unix significava que o sistema operacional que ele tava criando não era um Unix por que? porque existe um outro sistema operacional nessa época e existe até hoje chamado Unix que era um sistema operacional que rodava e roda em grandes servidores e era um sistema operacional proprietário ou seja uma empresa era detentora dos direitos autorais dele na verdade um conjunto de empresas então tinha um conjunto de empresas tinha lá Bell Labs HHT e GE era um conjunto de empresas que tem os direitos autorais desse sistema operacional chamado Unix e Richard Stelman ele gostava de usar esse sistema operacional porém ele queria criar um onde fosse colaborativo todo mundo tivesse acesso a criar colaborar com esse sistema operacional no desenvolvimento e assim por diante daí ele colocou esse nome Gnu Not Unix ou seja meu sistema não será um Unix legal e no ano de 1983 ele criou essa ideia no ano de 1984 ele junto com outras pessoas criaram uma como se fosse uma ONG que é uma organização que é a FSF ou seja Free Software Foundation Fundação de Software Livre isso no ano de 1984 e aí junto com com vários membros aí vários amigos eles começaram a desenvolver softwares softwares para esse conceito de sistema operacional Gnu até então esses softwares rodavam sobre o Unix porém esses softwares eles já eram livres essa ideia de livre o que é esse livre? esse livre era assim você desenvolvia um software e nas notas de direitos autorais que até então as pessoas colocavam sobre o software então quando você ia lá criava um software você programava você colocava lá suas notas de Copper Haggit ou seja eu tenho os direitos autorais que é aquele símbolo que a gente vê aqui vamos colocar aqui Copper Haggit então você tem lá o Czinho e você colocava eu tenho direitos autorais a esse código esse programa é meu e etc e tal então eles começaram a fazer o que é uma brincadeira Copy Left ou Esquerda Autorais o C ao contrário então eles começaram a dizer olha eu sei que eu tenho todos esses direitos mas eu abro mão desses direitos então legalmente eles abriam mão desses direitos só que eles colocavam mais uma observação só que a partir do momento que alguém pegar esse meu software melhorar modificar e adaptar esse software ele tem que manter também esse software em Copy Left ou seja ele não pode pegar esse software que eu criei e doer pra comunidade pra que todo mundo desenvolva junto ou de graça e que façam o que quiser com esse software eu não posso pegar aquilo fechar e dizer agora é meu então a partir do momento que você pega um software livre com o conceito de Copy Left esse software sempre vai ter que se manter livre e aí foi indo essa ideia legal aí chegamos no ano de 1991 e aí surgiu em cena esse cara aqui Linus Torvalds ele era lá da Finlândia Helsinki estudava ciência da computação e tudo mais e ele começou a desenvolver um kernel já falamos de sistema operacional e tal o que é kernel vamos então ver o que é kernel o sistema operacional ele precisa de um kernel o que é o kernel é uma parte é uma camada do software do sistema operacional que conversa com o hardware hardware a parte física então o sistema operacional ele todo sistema operacional ele tem um kernel que vai fazer a sua placa de vídeo funcionar que vai fazer a sua webcam funcionar que vai fazer a placa de som produzir o som que vai fazer o seu mouse funcionar então esse kernel ele está fazendo a parte física do seu computador funcionar e controlando as memórias e tudo mais e aí até então o programa GNU estava aqui sobre essa camada aqui que eu coloquei shell e aplicações eu coloquei não na verdade joguei tudo no google e shell e aplicações então aqui ele estava desenvolvendo para o GNU programas aplicativos o shell ser interpretador de comando já para fazer os programas funcionarem e então o GNU estava nesse ponto de desenvolvimento até a década de 90 e ele rodava sobre o kernel unix que era proprietário então o que que faltava para o sistema operacional que não ser completo um kernel o software que ia fazer a parte física do computador funcionar e aí no ano de 1991 Linus Torvalds tinha isso pronto ele desenvolveu um kernel baseado em um outro sistema operacional chamado minix mas eu não vou entrar nesses detalhes mais específicos até porque eu já devo até ter vídeo no canal que eu explico melhor isso você pode pesquisar um vídeo chamado LPI 101 que deve ter as primeiras aulas de modo gratuito falando sobre isso e em vários outros blogs ou na Wikipédia você tem lá todas essas informações mas aí Linux Torvalds tinha esse kernel e Linus Torvalds fez parte da fundação de software livre e deixou esse kernel como um software livre logo o sistema operacional estava completo porque tinha programas já desenvolvido para o GNU e agora tinha o kernel de Linus Torvalds o nome do kernel do Linux Torvalds ficou como Linux aonde vem do nome dele Linux que era com S mas aí colocaram um X porque o X que lembra que também tem uma base lá do Unix e tudo mais e ficou o Linux ok então algumas pessoas acham correto que o certo é chamar GNU Linux porque tem tanto parte do desenvolvimento de GNU aqui vamos lá e né Richard Stelman que tinha as aplicações e teve o conceito e tem a fundação de software livre como o kernel de Linus Torvalds simplesmente por falar algumas pessoas e eu sou uma dessas pessoas acaba falando sempre Linux eu entendo o conceito toda a filosofia eu acabo falando Linux e as pessoas falam não mas você tem que falar GNU Linux porque você está dando descrédito a Richard Stelman dando descrédito a fundação de software livre a tudo que ele criou a fundação etc e tal mas enfim eu falo Linux que é simplesmente mais fácil falar Linux as pessoas hoje em dia entendem melhor assim mas GNU Linux se você acha melhor falar assim então fale GNU Linux bom e aí entra em cena o tal do open source open source significa código aberto acontece que a palavra free software que definia esse tipo de software que agora esse software desde 1985 com a fundação de software livre de 1984 não tinha mais agora uma empresa por trás por exemplo Windows quem toma conta do Windows quem é a empresa quem é o DartVD na coisa não DartVD não quem é ali que está Microsoft e até um certo tempo Bill Gates era o demônio depois Steve Jobs virou o demônio mas enfim tem um monte de demônio por aí mas as pessoas pensavam não é eu que estou dizendo não vai me processar mas vamos lá e aí tinha sempre uma empresa proprietária atrás tomando conta de tudo etc quando chegou esse modelo de software que já não tinha empresa que era um grupo de pessoas e todo mundo tem direito todo mundo pode programar usar esses códigos eles são abertos eles são livres a ideia de free dava a ideia que era gratuito free software porque em inglês a tradução de free pode ser usada tanto para livre de liberdade quanto para preço de ser gratuito então as pessoas pensavam que era software grátis e os empresários tinham medo de implantar nas empresas porque a palavra grátis ela assusta grátis da ideia de que não presta de que é porcaria então falam assim pô tira esse software daí que você pagou 20 mil e eu vou colocar o meu free software aí o cara pô 20 mil você vai pôr um software grátis não vai prestar e aí criou-se alguns membros da fundação de software livre saíram no ano de 1998 mais ou menos e criaram a open source iniciativa tanto o primeiro para se dar o conceito de nome então aí já não chamava mais aquele software livre de free software e chamava de open source era muito mais empresarial pensando no mundo business código aberto tem umas outras histórias por trás disso claro tem umas outras histórias pô professor mas vamos entrar em detalhes disso não estamos na wikipedia joga lá open source e estuda um pouquinho mais sobre essa diferença entre free software e open source eu devo ter tutorial na internet sobre isso porque tem mais histórias além disso mas a grosso modo foi essa questão de visar jogar o free software para o mundo corporativo para business para buscar investimento então a grosso modo foi essa mudança eu particularmente hoje eu aderi hoje já faz alguns anos um ano dois anos mais ou menos eu aderi ao open source e eu acho muito mais legal eu falar open source do que free software o termo free software já cai em desuso para mim há algum tempo eu não utilizo mais até porque eu acho mais tratando-se de negócios um termo muito mais atual quando eu vou numa empresa eu falo que vou trazer uma solução em open source as pessoas já compreendem é diferente de eu falar free software então tem essa divergência bom continuando então nós temos o kernel de linux site linux.com aonde eu posso ir lá fazer download do código fonte do kernel e posso instalar programas GNU logo eu tenho aí o GNU Linux se vocês quiserem e acharem melhor falar assim e o Android por exemplo o Android ele tem o kernel de Linux então toda vez que você usa um celular Android você está usando o Linux então muita gente fala para mim pô eu não gosto de Linux eu não sei o que é eu uso o Windows no meu computador sai fora com esse negócio de Linux aí eu falo pô mas deixa eu ver seu smartphone né desde que não seja um smartphone da Apple o cara normalmente está usando Android ou seja eu falo pô mas você já usa Linux você já está usando Linux sem saber e o kernel do sistema operacional Android é Linux muito bem então hoje Linux está em milhares de dispositivos ao redor do mundo se tornou super popular e etc e tal e aí pessoal já finalizando então um pouquinho esse primeiro vídeo de regresso ao canal que a gente vai começar do básico do básico uma vez por semana a gente vai dando continuidade falando sobre outras coisas esse sistema operacional que eu estou gravando que eu estou filmando aqui é um sistema operacional Linux que tem softwares GNU e tem softwares Linux pode chamar de GNU Linux ou simplesmente Linux mas ele se chama Ubuntu ele é mantido por uma empresa chamada Canonical e ele é um sistema operacional que eu posso obter inclusive de modo gratuito na internet e veja bem como ele é um sistema operacional bonito então eu tenho aqui eu acesso os meus programas tudo por aqui eu coloco lá o nome do programa ele aparece e etc e tal tem aqui os seus menuzinhos eu tenho várias abas de janelas que eu posso trabalhar com ambientes e vários ambientes e tudo mais e um sistema operacional super moderno e é um sistema operacional super moderno gratuito então vamos colocar aqui vamos abrir aqui o Ubuntu e hoje a gente já tem até versão para smartphone com o Ubuntu então desktop eu venho lá quero fazer download para instalar eu acesso o site ubuntu.com venho desktop vamos colocar aqui overview download do Ubuntu aí você vai fazer download vai fazer instalação no seu computador ah mas como eu faço a instalação no meu computador aqui no meu canal eu tenho um vídeo ensinando como fazer o download e a instalação do botão no seu computador e também recomendo você a comprar o nosso curso básico porque o nosso curso básico vamos voltar lá para curso touch.com.br ele é o básico do básico então tudo isso que eu estou falando eu faço de uma maneira ainda mais simples para você entender mostrando com slides onde você pode fazer download ler tirar dúvida comigo via fórum suporte chat fumaça carta sei lá como você achar melhor e a gente pode tirar várias dúvidas então galerinha meus amigos e amigas o Ubuntu além disso ele está aí em smartphones como eu estava falando para vocês então hoje a gente tem smartphone com o Ubuntu que é muito legal em breve espero estar comprando o meu estou ansioso para utilizar o meu smartphone com o Ubuntu legal então bom pessoal o curso básico é o curso introdução ao Ubuntu Linux que você pode acessar em cursos.tux4.com.br e é isso por enquanto então estamos aqui foi um review para a gente voltar a falar no canal que já estava há um pouco de tempo sem atualizações falando do básico do básico sem já ter produzido nada eu fui falando aqui conforme foi me surgindo e assim que eu espero fazer os próximos vídeos dessa maneira mais rápida dinâmica e de uma maneira que vocês possam estar sempre toda semana recebendo um conteúdo novo principalmente quem está iniciando agora no mundo Linux e está melhorando o seu conhecimento como eu falei um pouquinho de Ubuntu você tem aqui no canal lembrando mais uma vez um vídeo sobre a instalação do Ubuntu e dentro de curso.com.br se você vir na categoria cursos você consegue fazer adquirir um dos nossos cursos de introdução ao Linux eu recomendo aqui o pacote de rearia Linux que está R$178 e você vai ter um pacote de 7 cursos para você fazer então tem curso para caramba você pode fazer um atrás do outro os nossos cursos são todos online e com suporte com fórum com chat né então eu recomendo mas se você quiser fazer só o curso introdução ao Linux também você pode fazer a minha internet aqui está meia lenta eu estava tentando acessar mas a minha internet ou meu servidor deve estar meio lento então tem que ter um pouquinho de paciência para conseguir acessar mas vamos lá meu filho mas enfim aqui na área curso você vai ter acesso a todos os cursos e vai conseguir acessá-lo ok bom pessoal essa era nosso vídeo review aí do canal falando um pouquinho mais e eu voltando a ativa para esquentar um pouquinho fiquem com Deus e até o próximo vídeo e minha frase padrão e de sempre vamos que vamos adeus